Música Dá o horário aí gente, são 12 horas e 24 minutos. Próximo domingo, dia 10, estudantes de todo o país retornam às salas de aula para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2019. As provas são de Ciências da Natureza e de Matemática. E olha, aquela história que eu fiz pra você, o melô da caneta do ENEM, Caneta Azul, Azul Caneta, no ENEM só pode caneta preta. Caneta Azul, Azul Caneta, no ENEM só pode caneta preta. Quem fez esse meme foi Chever, na nascimento é dela a autoria. 12 horas e 24 minutos, agora sim, posso chamar mesmo? Flávia, tá me enganando? Vamos ao nosso quadro Saúde Nota 10. Música E você que tá aí do outro lado aguardando imensamente pelas notícias do nosso quadro Saúde Nota 10, eu também tava com saudades, a gente vai aprender agora quais são os cuidados que a gente precisa ter com o trato urinário. Afinal de contas, segurar a xixi da infecção urinária, quais são as outras mazelas que a gente pode ter no trato urinário? A gente vai saber agora com essa reportagem. A infecção urinária pode ocorrer por vários fatores. Falta de consumo de água, prisão de ventre ou pedra nos rins. A doença ocorre com mais frequência em mulheres, segundo especialistas. Pela própria anatomia do homem, é mais difícil ter infecção urinária, porque a uretra do homem é mais longa, tem o pênis, e isso protege um pouco a entrada de bactérias na bexiga. A mulher, a uretra é muito curta e fica muito próximo da vagina, do ânus, então é muito mais comum mulheres terem infecção urinária. Os sintomas são dores na bexiga, ardor ao urinar, febre e outros. Em casos de sangramento, é sinal de alerta. Às vezes a pessoa se assusta porque o exame de urina mostrou sangramento. E às vezes esse sangramento é até visível. A pessoa vai urinar e percebe que está com sangramento na urina. É uma outra situação, chama-se hematúria. Essa hematúria pode ser em virtude de uma infecção urinária, que é relativamente simples, digamos assim, quando comparado com outras causas, por exemplo, cânceres. Porque existem basicamente três grandes causas de sangramento na urina. Infecções, presença de cálculo de pedra nas vias urinárias, e outra que é mais complicada, que seriam os tumores, né? O certo é não deixar para depois, e logo procurar um médico. Nos antibióticos comuns, existem hoje medicamentos que funcionam como uma vacina. Você adquire anticorpo contra a bactéria e isso diminui a chance de você adquirir. Existem coisas bastante atualizadas e modernas para evitar justamente que esses episódios de infecção sejam recorrentes. A infecção urinária também pode ser tratada com insumos naturais, segundo essa nutricionista. Então, eu vou aliar uma alimentação com o antibiótico que ela está tomando, tá? Uma das coisas que os médicos passam é cranberry, suco de cranberry. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que tirar numa inflamação, numa infecção, é o açúcar. E o suco de cranberry de supermercado, geralmente em caixa ali, ele contém açúcar. Então, a minha indicação seria você consumir o cranberry desidratado, você consegue já encontrar nos supermercados, ou se você for tomar em suco, que ele seja um suco concentrado e sem açúcar. Em casos recorrentes, por conta da imunidade, aí vão algumas dicas. Nesse caso, eu uso, muitas vezes, uma glutamina, principalmente probióticos, probióticos naturais. Isso vai depender muito da idade dela, que eu vou escolher os tipos de cepas específicas. E uma coisa também que é bem contraditória em nossa cidade, nós temos um sol maravilhoso. É uma cidade quente, mas a maioria tem deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela nos traz mais essa parte imunitária. A nutricionista ainda alerta que os pacientes devem evitar açúcar, comidas apimentadas, bebidas com gás e álcool. Ela revelou uma receita especial para o auxílio do tratamento. A receitinha está na sua geladeira, que pode otimizar o tratamento da infecção urinária. É um chá de salsinha. Então, você vai pegar um litro de água filtrada e 300 gramas de salsinha, ou desidratada, ou in natura. E você faz a infusão por 15 minutos, tá? Deixa na geladeira e vai tomando durante o dia. Uma xícara de 300 ml durante uma semana, você vai ficar bem. Olha, gente, a cura das nossas mazelas está na alimentação. E as piores mazelas também estão na alimentação, no mau uso da alimentação. Exagerado, carboidrato demais, açúcar demais. Não se esqueça que a indústria alimentícia existe para poder nos convencer que a comida ruim, a pior comida é a melhor. É por isso que a indústria alimentícia floreia a comida, coloca beleza, coloca creme, coloca doce, para poder dizer para a gente que é a melhor, quando na verdade a gente está comendo a pior comida. E eu falo isso também para me educar, porque eu gosto muito de doce, mas é um problema. A comida, ela te mata ou te faz sobreviver. Pense nisso. Vamos lá, continuar falando sobre saúde. Dessa vez a gente vai falar sobre repasse. O Ministério da Saúde anunciou o repasse de mais de 1 milhão e 200 mil reais para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Os detalhes com Luiz Rodrigues. Exatamente. Ao todo, 22 estados e mais o Distrito Federal receberão cerca de 80 milhões de reais, referente à terceira e última parcela disponibilizadas para serem aplicadas aí, referente à saúde. Aqui em Manaus, o Hospital Getúlio Vargas é quem vai receber parte desse recurso, que vai ajudar a auxiliar nos atendimentos e também na compra de novos equipamentos para estruturar os atendimentos aqui no hospital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. São 12 horas e 30 minutos. A gente acaba o nosso quadro. Acabou o nosso quadro já, né? Nosso quadro saúde, nota 10, menu saudável. Estou querendo comer, né? Vamos para o Emerson, nosso Chapolin. Emerson, Chapolin Colorado, é com você. Chegou a época mais linda do ano, isso mesmo. Está chegando o Natal, está chegando o final do ano. Eu estou na loja mais completa. Senhoras e senhores, a loja mais completa tropical. Multiloja na Saldanha Marinho, para você enfeitar sua casa, deixar sua casa muito mais bonita. Isso mesmo, para você preparar aí para o Natal, você, é claro, vai encontrar aqui com um detalhe, viu? Nós confeccionamos para você laços. Isso mesmo, para você, é claro, deixar sua casa muito mais bonita. E também, olha aí a confecção de laços. Você pode comprar o laço aqui, né? O produto, e nós confeccionamos o laço para você. E olha a quantidade em árvores de Natal que você vai encontrar aqui. Todos os acessórios para a sua árvore de Natal, você vai encontrar aqui na Tropical Multilojas. E os acessórios também, os enfeites natalinos. Gente, é a loja mais completa para você, é claro, aproveitar também todas as novidades, promoções. Parcelamos em três vezes sem juros. E é claro, o melhor atendimento de Manaus. Só para você ter uma ideia, nós temos árvores de Natal a partir de R$ 29,90. Isso mesmo, para você ter uma ideia, olha essa árvore que linda. Você, ah, meu senhor, mas eu quero uma árvore pequena. Olha esta linda que você vai encontrar aqui. Todos os acessórios, todos os enfeites, você vai encontrar aqui na loja Tropical Multilojas. Eu estou completamente apaixonado por essa loja. Aliás, eu já sou apaixonado por essa loja, né? Mas olha os enfeites que você vai encontrar aqui, é claro, na Tropical Multilojas, na Saldanha Marinho. Também no Via Norte, no Shopping Via Norte e também na Praça Tenreiro Aranha. Você encontra, olha essa árvore que linda. Você gostou? Pois é, você vai encontrar aqui os enfeites, a árvore, tudo o que você precisa para o seu Natal. É claro, ficar perfeito, completo, porque todo mundo pode ter um Natal Tropical. Isso mesmo, daqui a pouco eu volto para te falar de bolas de Natalinas e muito mais enfeites para você comprar para a sua casa e também para a sua empresa. Também comprar em bastante quantidade, nada de canto de sereia, porque o lugar certo é aqui. Tropical Multiloja. Intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não! Não sai daí não!